Quem Tolera Jezabel Não vai subir, é no livro de Apocalipse Que isso escrito está, aí do anjo da igreja Que Jezabel Tolera Jezabel representa o pecado e a prostituição Jezabel derruba alguns crentes que não vivem em oração Mas o crente revestido da glória e da luz Jezabel cai por terra pelo sangue de Jesus Mas quem Tolera Jezabel vai ficar aqui Quem Tolera Jezabel não vai subir É no livro de Apocalipse Que isso escrito está, aí do anjo da igreja Que Jezabel Tolera Jezabel é perigosa Ela é irreverente Anda sempre maquiada Não tem brilho de crente Usa roupa escandalosa Pra chamar atenção Não aceita essa doutrina E não gosta de oração Mas quem Tolera Jezabel Vai ficar aqui Quem Tolera Jezabel Não vai subir É no livro de Apocalipse Que isso escrito está, aí do anjo da igreja Que Jezabel Tolera Jezabel não gosta dos profetas Que contra eles estão a falar Muitos deles se acovardaram E dela correndo estão Levanta-te, anjo da igreja Fale que o Senhor manda Não tenha medo dela Porque o Senhor contigo está Mas quem Tolera Jezabel Vai ficar aqui Quem Tolera Jezabel Não vai subir É no livro de Apocalipse E isso escrito está, aí do anjo da igreja Que Jezabel Tolera O Senhor em cima será Do anjo da igreja Quem Tolera Jezabel Irmão que não vai na igreja no culto de oração E fica na sua casa pra assistir televisão Este crente está pregado numa grande ilusão Satanás já tomou conta do seu pobre coração As mocinhas das igrejas estão ficando diferentes Vivendo de ilusões e dizem que são pra frente Falando do seu pastor porque prega a doutrina Mas ele foi escolhido por Deus tem esta missão divina O cabelo das irmãs já estão sendo cortados E elas não se importam e diz que não é pecado Só chega no culto tarde e diz o que é que tem Quando entra na igreja está na hora do amém A pastor que aceitou a doutrina de Balaão Pregando que Jesus só quer o teu coração Tem igreja que aceitou a doutrina de Jezabel As irmãs andam pintadas mas assim não vão ao céu Você que está me ouvindo convosco quero falar Jesus foi quem mandou o crente santificar É melhor deixar o mundo com toda sua ilusão Jesus Cristo quer morar dentro do teu coração Você que está me ouvindo convosco quero falar Jesus Cristo quer morar dentro do teu coração O homem pode ser famoso no mundo inteiro Ter grandes amigos e muito dinheiro Mas quando morrer nada pode levar A multidão o levará para o cemitério Mas de lá pra frente o caso é mais sério Não terá ninguém para o acompanhar Sabia que depois da morte segue-se ao juízo Não se preparou quando era preciso Adorar a Deus e abster-se do mal Agora não adianta a prece nem a de Maria Irá aguardar para o último dia A condenação do juízo final Que adianta a riqueza e a muita fama Se aos olhos de Deus tá jogado na lama Espiritualmente não enxerga a luz Que adianta a alta posição do homem Se o seu pecado dia a dia o consome Fazendo ficar distante de Jesus De que adianta ter tudo o que o mundo oferece Se tudo aqui mesmo um dia perece Ainda no inferno pode lançar Procure enquanto é tempo aceitar a paz Se morrer perdido não terá jamais A oportunidade para se salvar Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao céu antes que se decida Aceitá-lo e sempre lhe obedecer A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos Um leva ao céu e outro ao inferno Onde o bicho nunca irá morrer Será que depois de ouvir este duro recado Continuarás da vida de pecado E a salvação não te interessar Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver Estou cumprindo ordens, este é o meu dever A pura verdade a todo espanhar A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver A pura verdade a toda é que eu não tenho nada com o teu viver Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente Doutrina não fere, também não destrói, doutrina conserta a vida do crente Não sei a razão porque existem tantos que não admitem falar a verdade Dizem que a doutrina afugenta os crentes e só faz criar mais dificuldade Pois eu quero ver crente atrapalhado de qualquer maneira penetrar no céu A verdade dói, mas tem que ser dita, vale pois sem medo e receba o troféu Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente Doutrina não fere, também não destrói, doutrina conserta a vida do crente Nada funciona sem ter disciplina, tudo tem que haver ordem de decência A Bíblia exorta, mas nos edifica, ela nos ensina a termos prudência Só há dois caminhos, duas opções, é céu ou inferno, tem que decidir Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente Doutrina não fere, também não destrói, doutrina conserta a vida do crente Crente verdadeiro tem que destacar, ele é o sal da terra e a luz do mundo Nele tem que haver o bom cheiro de Cristo e dele emanar um amor profundo Usos e costumes tem que ser decentes, pra que todos vejam Jesus Cristo em nós Seja obediente, a santa doutrina, força com humildade, a divina voz Doutrina não mata, doutrina não dói, doutrina é remédio pra alma doente Doutrina não fere, também não destrói, doutrina conserta a vida do crente Doutrina conserta a vida do crente Vamos para o céu, vamos ver Jesus, só vai para o céu quem andar na luz A luz e a verdade não é fantasia, é a vontade de Deus com a sabedoria Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra mentira, não entra ladrão Não entra quem fuma e nem vê perdão Não entra engano, nem murmuração Não entra o crente com a televisão Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Só entra lavado no sangue de Jesus Não entra ninguém que vai ao cinema Só entra o crente que o mundo condena Não entra idade com a televisão Não entra idade com a televisão Só entra idade com a televisão Não entra idade com a televisão Só 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 entra idade com a televisão Sobrancelha, tem irmãos que falam na vida alheia Desobedientes, mas não tem lugar Somente os santos, onde lá entrar? Saem pra lavar todo o sangue de Jesus Saem pra lavar todo o sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Saem pra lavar todo o sangue de Jesus A vida do crente está no coração Beijando e ligado com a oração Beijando o mundo, o velho padrão Abraçando a Cristo a nossa salvação Saem pra lavar todo o sangue de Jesus Saem pra lavar todo o sangue de Jesus Não entra pecado, não entra pecado Saem pra lavar todo o sangue de Jesus Saem pra lavar todo o sangue de Jesus Toma cuidado igreja, toma cuidado pastor Com todo tipo de crente, dando a paz do Senhor Tem irmãos que na igreja não faça de um santão Sai da igreja pra fora, conversa com o coração Fala mal do seu pastor e critica dos irmãos Tem irmã que no seu lar não tem mais a união Não ama o seu marido e faz grande confusão Xinga muito os seus filhinhos, não faz nenhuma oração Não há Deus neste lugar, eu te afirmo meu irmão Na hora que ela ir a igreja, diz hoje vou cantar Põe uma saia lascada, na luz um grande sofá Na sandália salto alto, quem começa a rebolar Voltar da igreja é santo, não é para profanar Tem jovem que na igreja não faça de um santão Sai da igreja pra fora, começa a profanação Falando de filha leia, pois falta a consagração O pastor não está treino, vamos aproveitar, irmão Tem moça aqui na igreja, parece uma santinha Quando ela chega em casa, briga com a mamãecinha Tira a mão dos seus vestidos e fecha uma beludinha Corta seus cabelos lindos e faz nele uma pastinha Tem obreiro na igreja, refrega a salvação Mas quando chega no lar, começa a desunião Trata mal a sua esposa, com falta de educação Diz a ela desse jeito, te odeio de coração Ao irmão que faz assim, eu peço um grande favor Conserta-te hoje mesmo, com Jesus teu salvador No céu não entra pecado, só entra o pecador Que é lavar as suas vestes Não sai de purificador Pastor que não prega mais, a sã doutrina Querendo enganar o povo com a lei divina Um dia a sã doutrina, ele já pregou Hoje não prega mais, tornou-se um lobo devorador Pastor que não tem doutrina, ele não tem nada Fechando a tua igreja desconcertada Irmão, de qualquer maneira tomando a ceia Irmão, com batom na boca, que coisa feia A jovem que diz ser crente, toda maquiada Se eu olha pra unha delas, é tão pintada A brusa, é só uma tirinha, e não tampa nada E a saia, é só três dedos, ainda rachada Crente que não tem doutrina, é rastro na areia O jovem toca no conjunto, na hora da ceia Vestido de bermudão, sapato sem meia E os cabelos, eles fazem trança e brinco na areia Jesus tá voltando Falar que não é de Deus, a televisão Pregar a verdade pros falsos, é caçar confusão Pra eles, nada mais é pecado Eles dizem que é que tem, eu só quero coração Falso hoje, pastor, se tiver me ouvindo Que não fique zangado Foi Deus, que me inspirou em louvor Pra te dar o recado Que faça um conserto com Deus Pois Jesus tá voltando, você vai ser cobrado Que faça um conserto com Deus Jesus tá voltando, você vai ser cobrado Prentes rebeldes lá no céu não pode Prentes rebeldes lá no céu não pode Essa doutrina nos ensina assim Prentes rebeldes lá no céu não vai sumir Prentes rebeldes lá no céu não vai sumir Prentes rebeldes lá no céu não vai sumir Não vou ousar porque eu quero sumir Eu quero ir com Jesus, quero sumir Prentes rebeldes lá no céu não vai 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 sumir Não vou usar porque eu quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir Crentes rebeldes lá no céu não podem Crentes rebeldes lá no céu não podem Essa doutrina nos ensina assim Crentes rebeldes lá no céu não podem Ter maquiagem lá no céu não podem Ter maquiagem lá no céu não podem Não vou usar porque eu quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir O mentiroso lá no céu não podem O mentiroso lá no céu não podem Não vou mentir porque eu quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir Crentes rebeldes lá no céu não podem 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 O orgulhoso lá no céu não pode Eu não vou ser porque eu quero subir Eu quero ir com Jesus, quero subir Crentiço rebelde lá no céu não pode 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 Dizem por aí que o crente pode ir pra se divertir em qualquer diversão. Muitos têm falado que não é pecado o crente prostrado na televisão. Muitos falam até que basta ter fé, porque Jesus quer só o coração. Mas não se incomode, porque ovelha não é bote, o crente até pode, mas os santos não. Os santos são lavados e remidos no sangue do cordeiro imaculado. Sangue que um dia foi perdido, por ele também fui purificado. Jesus, por isso louvo a Deus com alegria, a toda hora, instantes e segundos. Jesus, deixe toda a minha vida, não há espaço algum pra este mundo. Um coração perfeito entende o que é direito. E sabe que é estreito o caminho da salvação. Um crente que é pra ir morar no céu, cumpre o seu papel andando em retidão. Quem tem a luz divina, não se contamina, e guarda a sã doutrina no seu coração. Nem tudo pra gente é conveniente, pode ser aos crentes, mas aos santos não. Os santos são lavados e remidos no sangue do cordeiro imaculado. O sangue que um dia foi perdido, por ele também fui purificado. Por isso louvo a Deus com alegria, a toda hora, instantes e segundos. Jesus, deixe toda a minha vida, não há espaço algum pra este mundo. Jesus, deixe toda a minha vida, não há espaço algum pra este mundo. Jesus, deixe toda a minha vida, não há espaço algum pra este mundo. Jesus, deixe toda a minha vida, não há espaço algum pra este mundo. As mulheres de calça comprida, bem agarrada No meio dos homens, ainda não ficam envergonhada Quando Jesus novamente na terra voltar Você não pode ir, então no abismo vai ficar Cabelo cortado, de mini saia, e toda pintada Bermuda curta, de mini bruta, sobrancelha arrastada Quando Jesus com grande glória nas nuvens descer Oh minha irmã, naquele dia vai se arrepender Quando Jesus novamente na terra voltar Você não pode ir, então no abismo vai ficar Os homens também, uns de costeleta e outros barbudo Calça apertada, boca de sino e outros cabeludo Homem de mulheres, mulheres de homem, está misturando Até brinco na orelha, também smart os homens estão usando Quando Jesus novamente na terra voltar Você não pode ir, então no abismo vai ficar Não há mais um mundo Nem o que no mundo há Se amar diz ao mundo O amor em ti não está Porque quem ama o mundo O pecado nele está Esse em ti é pecado A Deus não vai se agradar Não há mais a Deus Ele é o teu protetor Pois amando a ele Encontrará-se-me amor O mundo passa Vista é a Bíblia que diz Se deixar diz ao mundo Viverás bem feliz Deixa hoje o pecado Aceita o teu salvador E viva só para Cristo Pois ele muito te amou Amas a Deus Amas a Deus Ele é o teu protetor Coz amando a ele Encontrará-se-me amor Amas a Deus Amas a Deus Amas a Deus Cada dia e momento que passa O pecado multiplica mais e mais Os escândalos que surgem pelas ruas Até mesmo nas bancas de jornais As fotos das mulheres se minuam Tudo indica que Jesus sempre é viver Buscar o seu povo escolhido Para morar com ele no além Brevemente este povo vai ter Uma notícia publicada nos jornais E o povo que passou por essa terra Neste mundo não existem mais Que passou por duras lutas e aflição Para morar lá no céu de luz Eles foram perseguindo e maltratados Mas eram testemunhos de Jesus Este mundo vai ficar em desespero Quando estas coisas aqui acontecer Agonia, sofrimento e aflição Quem brincar neste mundo vai sofrer Não deu pé de tua palavra de Deus Rejeitar o evangelho da paz Eles vão chorar amargamente Arrependido, mas é tarde demais A paz 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 Quero falar aos meus queridos irmãos Sobre um aparelho que chama televisão É uma invenção que atrai muitos crentes Pois todos que compraram já perderam a visão Muitos dizem vou comprar televisão Só para ver o repórter E filmes de educação Mas na verdade É que assim eles não fazem Colocar pra satanás E já perdem a visão Tome cuidado Querido irmão Não deixe o mundo entrar em seu coração Tome cuidado Querido irmão Não coloque em sua casa Atrevetir a visão Muitos filmes Muitos filmes Os irmãos da igreja querem ser santinhos Mas vão olhar a TV Lá na casa do vizinho Já esqueceram Não deixe o mundo Por muitos Tome cuidado 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 As mulheres de calça comprida, bem agarrada No meio dos homens, ainda não ficam envergonhadas Quando Jesus novamente na terra voltar Você não pode ir, então no abismo vai ficar Cabelo cortado, de mini saia, e toda pintada Bermuda curta, de mini bruta, sobrancelha arrastada Quando Jesus com grande glória nas nuvens descer Oh minha irmã, naquele dia vai se arrepender Quando Jesus novamente na terra voltar Você não pode ir, então no abismo vai ficar Os homens também, uns de costeleta e outros barbudo Calça apertada, boca de sino e outros cabeludo Homem de mulheres, mulheres de homens, está misturando Até brinco na orelha, também smart os homens está usando Quando Jesus novamente na terra voltar Você não pode ir, então no abismo vai ficar Esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar Tem irmão que vai na igreja somente pra murmurar Repara a vida dos outros que não gostam Repara a vida dos outros que não gostam de orar Ele mesmo não ajuda, mas gosta de esprovar Pra você que usa isso, esta espada chega lá E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar Tem irmão que vai na igreja somente pra doutrinar Ele mesmo é um aparente que não gosta de cooperar Ele segura o dinheiro, a doença faz gastar Pra você das mãos fechada, esta espada chega lá E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E esta espada de dois mil Corta pra lá pra lá, corta pra cá, e tem que cortar E tem que cortar A igreja é do corteiro, ele quer santificar E orando e jejuando, que Deus pode abençoar E Deus quer operar bastante, e muitos não dão lugar Por causa da vaidade, mas esta espada vai cortar E esta espada de dois fumes, corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E esta espada de dois fumes, corta pra lá, corta pra cá E tem que cortar E tem que cortar E eu te digo, você meu amigo, está em perigo de ser condenado Porque deste jeito Jesus não te quer Com outra mulher você é casado Você quis ser casado com esta mulher, você amigou A sua primeira esposa foi Deus quem te deu e tu abandonou Por uma ilusão no seu coração Deixou sua esposa com os seus filhinhos Para viver com outra mulher, Jesus não te quer Vivendo assim Você quis ser casado com esta mulher, você amigou A sua primeira esposa foi Deus quem te deu e tu abandonou A sua primeira esposa foi Deus quem te deu e tu abandonou manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Aqui é lugar santo, lugar de paz e amor, quem habita nesta igreja é o Espírito do Senhor. Aqui nesta igreja é lugar de união, não é lugar de contenda e nem também de murmuração. Guarda o teu pé, manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. O Espírito do Senhor não gosta de confusão, deixe as conversas lá fora, escute a pregação. Guarda o teu pé, manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Guarda o teu pé, manda-te entrar, é o Senhor falando para a igreja escutar. Com Jacó e o servo Ló, esteve com Gedião, foi muito servo de Deus que estava em comunhão. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão, o anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, que Ele está nos assistindo, alegando nossas vidas, já estamos sentindo. A missão continuou, o anjo sempre presente, com Jesus lá no deserto quando foi tentado. Também visita o Pedro quando esteve na prisão, confortando o Paulo e Sintra na mesma aflição. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão, o anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, que Ele está nos assistindo, alegando nossas vidas, já estamos sentindo. Quando estás alegre, o anjo está presente. Quando estás chorando, o anjo está presente. Na hora da oração, o anjo está presente. Na hora da mensagem, o anjo está presente. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão, o anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, que Ele está nos assistindo, alegando nossas vidas, já estamos sentindo. Na hora do trabalho, o anjo está presente. Quando descansar, o anjo está presente. Quando Jesus voltar, o anjo está presente. Recebendo os salvos com Jesus eternamente. O anjo do Senhor está ao seu lado, irmão, o anjo do Senhor está ao seu lado, irmão. Glorifica o Rei Jesus, que Ele está nos assistindo, alegando nossas vidas, já estamos sentindo.